Não sei se é uma história dele ou se é do Valdo, não sei, mas acho que é dele, que em determinado momento ele às vezes não conseguia diferenciar quem era uma pessoa encarnada e quem era o desencarnado. Ele falou isso comigo, porque ele disse assim, isso foi no início da década de 80, quando eu tomei mais liberdade com ele, passei a me hospedar na casa dele, em determinado dia, ele falou comigo assim, ah, Geraldinho, eu não sei diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado. Como eu era muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos, e muito até verde no assunto espírita, eu não compreendi essa frase dele, eu achei que não podia ser, que tinha que ter uma diferença, porque a gente estuda, a gente estuda que o encarnado, quando ele sai do corpo, tem um fio de prata que liga ele ao corpo, né? E aí eu não entendi. Eu só fui compreender algum tempo depois, quando nós estávamos almoçando na casa dele, e ele recebeu duas senhoras, que chegaram depois, o almoço já estava avançado, né? E essas senhoras chegaram chorando, eram da cidade de Goiânia, e elas chegaram muito tristes, chorando, todas as duas, a gente via pela semelhança que uma era mãe e outra era filha. E o Chico, muito feliz, abraçou a mais velha, citando o nome dela, a gente não conhecia, mas o Chico conhecia, e eu vi que eles eram próximos, né? Abraçou, citou o nome dela, aí abraçou a mais nova, citou o nome dela, e depois ele virou a cadeira assim e abraçou uma terceira. O ar. Que ninguém via. Ele abraçou o ar. Abraçou o ar. Eu sei. E falou o nome dela. Quando ele falou o nome dela, essas duas primeiras desabaram o choro. Ah, que não sei o que e tal. E ele ficou espantado.